Na cidade, foram 176 casos a mais do que na semana anterior. A gente já mostrou aqui no CBN São Paulo a constatação da Paula Bisord, médica sanitarista da prefeitura, que afirma que esse cenário de estabilização de casos em um patamar alto já é um sinal de alerta. Só que o prefeito Ricardo Nunes acredita que o avanço da vacinação traz mais segurança nesse cenário. Atualmente, mais de 83% da população acima de 18 anos está com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. A variante delta é uma realidade não do Brasil, de São Paulo, mas do mundo. Está avançando e só fazendo essa consideração de que a gente tem uma situação um pouco mais confortável porque nós temos um nível de vacinação maior, muito por conta da adesão da população de São Paulo. A gente está com o índice de vacinação maior do que o Estado, maior do que o país, né? Então, um destaque muito especial. Hey there! Subscribe to my channel! And also press this bell icona- Tchau.